O partido, para ele poder continuar existindo, Feitosa, ele precisa ser orgânico. O PTC hoje tem 15 pré-candidatos, eu sei, eu estou nem compreendo, eu estou lhe respondendo. E nós temos hoje 15 pré-candidatos a deputados estaduais. O PDT, por exemplo, que eu tenho um grande respeito pelos seus dirigentes, nada contra, e respeito cada partido tem a sua forma de atuar e construir a sua estratégia. O PTC tem dois pré-candidatos. O PDT? O PDT. Vamos dizer que o PDT tenha aí 70 mil votos com dois candidatos. O senhor está falando de dois candidatos a estadual? Isso. Vamos dizer que eles façam aí, eu estou aqui só fazendo suposições, nada contra o PDT. É preciso que você compreenda isso. O PDT é um aliado, é um amigo, enfim. Mas tendo como exemplo, vamos dizer que o PDT faça 60 mil votos com dois candidatos. E o PTC com 15 candidatos faça 150 mil. Quem é maior? É o PDT, é o PTC. Por ter mais votos, mais representatividade. Pois esse é o argumento mesmo. As eleições, Feitosa, no Brasil, ela é proporcional. Sim, pois esse é o argumento. As eleições não é majoritária. Pois o argumento do secretário Ziza Carvalho, secretário do governador... PDT. É de que, do PDT, é de que realmente, nessas condições, os partidos são mais pequenos. Eles são grandes. Eles são grandes. Então tem que participar da coligação grande, todo mundo junto. Mas por quê? É, ele está dizendo... E ele que diz... Primeiro que o Ziza, ele nem participa da direção do PDT. Ele não sei se ele tem autonomia ou até força política para falar em nome do partido. O PTC é um partido que vem, a cada eleição, crescendo pelo fato da nossa construção interna. Quando você fala, por exemplo, que o PT defende que o partido tem a chapa pura, eu concordo. Sabe por quê? Porque o PT é um partido orgânico, que constrói na base. E eles têm hoje em torno de 20 pré-candidatos. Então o partido que não construiu, que não trabalhou, que não conseguiu trazer filiados, militantes, para disputar uma eleição, é um partido fadado a esquecimento. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Então você está querendo dizer claramente que o partido como o PTC não pode ser prejudicado por ter trabalhado internamente e chegado nesse ponto. Veja, por exemplo, o caso do Fernando Monteiro. O PTC, o João de Deus, ele cita o exemplo da eleição passada comparando o número de votos do PT e do PTB. Ele diz, olha, o PTB, do ponto de vista majoritário, a coligação foi ótima, elegeu o governador. Mas do ponto de vista proporcional, o PT teve mais votos na coligação do que o PTB. E elegeu menos deputados do que o PTB. Então, por conta disso, eles já tiraram, numa reunião da executiva, que o PT vai sair só. Se o PT pode sair só, o deputado de Avaldo tem o direito de ter coligação dele também. Não, mas veja, dá um exemplo. Como é que eu posso... Ah, o precedente. Claro. Tony, como é que eu posso me titular, Magalhães, como um partido grande e eu só tenho dois pré-candidatos a deputados estaduais? Deputado, eu gostaria de dizer... É um equívoco muito grande. Eu acho que a população precisa saber disso. Você é o caso do PDT? Não, eu citei exemplos. Eu não sei qual o número de candidatos do PDT, eu não citei o número... Eu não sei. Eu estou dizendo pela fala que você acabou de dizer do Ziza. Deputado. Se o Ziza está dizendo isso e, pelo meu conhecimento, ele só tem lá dois candidatos a deputados estaduais, então ele não pode se intitular como grande. Quem é grande é o PTC que tem 15 candidatos. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós estamos falando aqui do Feitosa, do Douglas e do Magalhães. Nós não falamos do Tony ainda. Fala do Ziza, fala do João de Deus e ainda não falou do Elton Dias. Quem tem que decidir isso aí é o Elton Dias. O senhor recebeu alguma reclamação do Elton Dias pela forma como o senhor está conduzindo o seu partido? Ao contrário, o governador Elton Dias, desde o primeiro momento que nós começamos a participar da base da apoio e sustentação ao governo, de até então do governador Elton Dias, o entendimento entre o PTC, a direção estadual e o governador é que nós teríamos autonomia e independência para construir o nosso caminho nas eleições estaduais. Nós apoiamos o governador porque acreditamos no governador, acreditamos na sua gestão. Agora, nós temos autonomia e nós não vamos abrir mão disso, não. Eu respeito se o partido A ou o partido B ou o cidadão A ou o cidadão B possa querer apresentar os seus argumentos, mas nós não abrimos mão. Nós vamos estar, sim, nessas eleições da mesma forma que estivemos nas eleições anteriores. E o João de Deus disse ontem, numa entrevista no canal de televisão, uma coisa muito interessante. Os partidos têm que ter a sua autonomia, a sua independência. Se o partido A ou o partido B queira coligar, ótimo. Se não, cada um mantém a sua estrutura. A outra coisa, a verdade que tem, então, é preciso que se diga... Ele está puxando a brasa para a sardinha dele. Do PT. Quando ele diz isso aí. Tudo bem, e o Ziza está puxando a sardinha para a brasa dele. Mas por que você acha que o Ziza está batendo esse negócio, hein? Por que o Ziza está mexendo com o PTC? Eu vou entrar nesse método dessa discussão com o Ziza. O Ziza, inclusive, perdeu a eleição na vez passada e é suplente. E eu acho que quem perde uma eleição fica muito apavorado quando vai disputar a outra. O que é que eu digo ao Ziza? E disse isso num portal aqui da cidade de Teresina. Ele possa trabalhar. Ele possa, inclusive, construir mais pré-candidatos dentro do partido dele. Que ele possa andar mais, que ele possa conversar mais com as lideranças do interior e da capital. Para que ele não possa ter esse medo. Para que ele não possa ficar apavorado no sentido de disputar a eleição dele. O senhor falou aí no partido PTC ser um partido orgânico. O senhor é conhecido na sua trajetória política por ter organizado um partido, que era pequeno. O senhor deu uma dimensão estadual. Me diga uma coisa. O PTC está organizado em quantos diretórios no Piauí? Hoje nós temos 100 diretórios. Nós temos hoje 4 prefeitos. Nós temos hoje 45 vereadores. Temos 2 vice-prefeitos. E temos hoje uma possibilidade muito grande de a gente trazer ainda para o partido desse ano, ainda no mês de março. Que é o prazo que vai se dar as filiações para quem quer disputar a eleição. Nós temos a possibilidade muito grande de trazer 10 nomes de pessoas que estão insatisfeitas nas suas agremiações. Que acredita que tem muito mais chance de ser eleito pelo PTC. Ah, o senhor está falando de candidatura de deputada estadual. Isso. Já parlamentares? Já parlamentares. Já parlamentares. Agora, o que o Magalhães levanta é algo muito interessante. Você sabe por que alguns criaram, por exemplo, esse termo pejorativo de chapinha, Antônio? Na verdade, é que os partidos emergentes, no passado, serviam de partido de aluguel para os grandes partidos. Esses partidos serviam de escadinha para os grandes. E hoje? E nós demos o grito de liberdade. Hoje, todos os partidos políticos querem entrar em uma eleição para eleger o seu deputado estadual. O PTC não deu isso, o PTC. O senhor atribui ao PTC essa mudança, mudança de... É só ver o histórico. Em 2008, quem primeiro montou uma chapa com partido pequeno, com partido emergente, fomos nós. Deputado? Nós fizemos, no ano de 2008, o primeiro vereador fazendo quase 30 mil votos aqui em Terezinha com a chapa de candidatos a deputada. Com a chegada do primeiro ou segundo suprente, a memória me escapa agora, do deputado Antônio Fegues, de Campo Maior, e de Henrique Rebeiro, que Henrique Rebeiro é o terceiro ou é o quarto suprente, acho que é o terceiro do PT. O senhor aumentaria a perspectiva... De eleição? Do número de deputados que essa coligação... Com a chegada dos dois... Mas não só vai vir eles. Nós temos aqui uma conversa bem adiantada com o Tererê, nós temos outras conversas adiantadas com mais quatro suplentes de deputados, que já foram, inclusive, deputados. E o que nós acreditamos é que com a coligação com o Podemos e o PCdoB, que são dois partidos desde o ano passado, não, para deputado estadual também, o PCdoB e o Podemos são hoje os dois partidos que nós estamos trabalhando não só para a eleição de deputado federal, mas também para deputado estadual. Então está aí o problema. Não é problema, Feitosa. Não, está aí o tiroteio. A causa. A causa. É, Feitosa, do Feitosa, né? É, exato. Porque dentro do... originalmente, sem esses nomes, no meus cálculos, a coligação encabeçada pelo PTC fará três deputados estaduais. Com a vida de Antônio Fé, que você tem de rebeiro, mais o Podemos... Aí vai... E aí tudo... Amplia... Ela vai ampliar para cinco seis. Mas aí é que está. Pois é, aí é que está o origem. Mas aí é que está. Por favor. Quem opta e quem escolhe o seu partido são as próprias pessoas. O Ziz optou pelo PDT. A gente tem que respeitar agora. Esses partidos que vão fazer a coligação, a mesma para estadual, é a mesma para a federal? É a mesma para a estadual, a mesma para a federal. Então, o PCdoB, queremos trazer, ampliar. Agora, lógico que cada partido escolhe o seu melhor caminho. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se eu quiser respondo ou não respondo. Pode dizer até que é comentário do povo. E o PR? Eu quero só fazer a pergunta. O PTC barrou a volta do deputado doutor Hélio? Não, nós não barramos ninguém. A questão é que o doutor Hélio, ele foi eleito pelo PTC com 13 mil votos. E aí muita gente diz assim, olha, ele foi eleito pela uma sobra. Não, na eleição passada. Nós elegemos... O PTC sozinho fez 65 mil, que me elegeu, inclusive. A minha legenda sozinha do PTC me deu o segundo mandato de deputado estadual. E o Hélio se elegeu com os votos dos coligados. Nós fizemos 120 mil votos. Então, ele fez 13 mil votos. E ele, no direito dele, ele optou em sair do partido. Se nós aceitássemos o doutor Hélio retornar para o partido, nós estaríamos se transformando no PTC numa sigla de aluguel. Então, nós não somos sigla de aluguel. Essa é a diferença nossa. Porque nós não somos sigla de aluguel. Nós somos um partido ideológico. Nós somos um partido que tem a sua vida orgânica. Então, se nós aceitamos, vamos aqui aceitar o Hélio retornar, nós estaremos nos apresentando para a própria população que somos sigla de aluguel. Nós não estamos, não pela questão da pessoa dele, não pelo fato de ter algo contra ele. Pela atitude do eleito, salido. Pela decisão dele. Ele tomou uma decisão e nós respeitamos. O PR não estava nessa coligação, não? Nessa coligação que o senhor falou aí, o PR, não estava, não? Não, nós queremos trazer o PR, nós queremos trazer o PRB, nós queremos trazer o PHS, o PR... Todos os PECs. Aí o PR só traz o capitão Fábio Abreu. Como é que vai dar certo esse negócio? Pô, mas se... Vai votar na mesma com o Bucca, Fábio Abreu, o senhor Freire... É uma decisão deles. Agora, uma coisa é certa. Oficialmente, hoje, nós temos uma coligação, uma pré-coligação, porque só se transforma em coligação na convenção. Nós temos hoje um compromisso com o PC do B e com o Podemos. É bom que se diga o seguinte, que a reação à volta do Dr. Hélio foi mais daqueles candidatos que tinham sido candidatos... Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Que tinham sido candidatos e tinham contribuído para formar a agenda e possibilitar a eleição dele com 13 mil votos só. Isso. É isso que o Revaldo disse. Então, esses se sentiram diminuídos. Diminuídos e como se fosse um gesto de ingratidão. Deixa eu fazer um questionamento aqui. PTC, Podemos e PC do B. O compromisso, hoje, é isso. A pergunta é, o Podemos, primeiro, tem que saber se vai ficar com o governo ou não vai. Por que, Douglas? Porque uma hora diz que vai ficar, outra hora diz que não vai ficar. E já tem, inclusive, aí, a imprensa soltou em uma entrevista do deputado Sérgio, dizendo que o ideal seria, por exemplo, o governador concorrer ao Senado. Ao Senado Federal. Sugere, não é feitosa. Sugere, com a palavra ao deputado. Eu quero saber o seguinte, tem esse problema. Hora fica, hora não fica. O PTC é governo, o PC do B é governo, como é que resolve isso? Mas, quando você fala de um partido pequeno, o que a gente percebe? Não estou dizendo com você. Mas, quando se fala de um partido pequeno, existe toda uma carga de preconceitos. Quer dizer, o PMDB, que é um grande partido, da qual eu defendo como candidatura de vice. O deputado tem visto com os filhos? Isso não é segredo para ninguém. Quando você fala do PMDB, as pessoas não falam da forma que falam de um partido pequeno. O que foi que o PMDB disse em entrevistas nos meios de comunicação? Que estaria dando um prazo para o governador ter uma decisão. Vai falando. O que o Silas tem dito? O Silas, e é um direito dele, é estrategicamente para o partido dele, ele tem dito o seguinte, nós teremos interesse de termos a nossa chapa junto com o PTC do B e o PTC. Se essa chapa não é construída, se essa chapa não é homologada nas convenções, fica ruim estrategicamente para o Podemos. É isso que o Pilar queria dizer. Isso. O que se percebe é isso. Quer dizer, o Silas em nenhum momento diz que vai romper com o governo, que critica o governo. Não. Ele quer ter a oportunidade, a liberdade, a autonomia... E o que ele está impedindo acontecer isso? O que a prefeitosa falou, você acabou de falar, não disse que vários partidos divergentes são contras e etc? Então, essa é a divergência que faz com que os partidos... Então, o senhor está presidente do PTC, está comandando uma coligação que é viável para eleger aí um número considerável de deputados. O senhor está prego, batido e ponta virada com o presidente da CBT, Temeixo Fico, para ser o candidato a vice. Isso, para encerrar a entrevista. Sim, você tem, eu tenho, acho que hoje, um homem de diálogo, se relaciona bem com todos os partidos políticos, é um homem moderado, porque é um homem de diálogo, de entendimento, foi fiel ao governador, principalmente nos momentos mais difíceis que o governador passou no ano passado, certo? O momento que alguns partidos que compõem a base estavam divergentes com o projeto, por exemplo, daquela questão da polêmica que ocorreu, o PMDB ficou. E foi o Temeixo Cruz Filho que agiu como um maestro, um líder do próprio governo, ao lado do deputado João de Deus, ao lado de outros deputados. Então, eu acredito que, pela sua lealdade, a sua fidelidade e a forma como ele tem conduzido o comando da presidência da Assembleia, dá todo o aval, o prestígio, para que ele possa ser vice. E, aliás, ele pertence a um partido como o PMDB, que é o MDB hoje, é um partido forte no Piauí. É um líder do partido, né? Veja que, por exemplo, na eleição passada, em 2014, a aliança feita do governador Wellington Dias foi PT, PTB e PP. Só que, agora, nessas eleições, é diferente, é outra conjuntura. Você tem aí quatro grandes partidos. Então, os quatro grandes maiores partidos da coligação, ou os cinco maiores, é o PT, é o PP, é o PMDB, que vem em terceiro, acredito que... PSD. O PSD e o próprio PTB. Então, pela minha, pela essa lógica, naturalmente, esses quatro partidos maiores partidos têm que estar na composição da chapa majoritária. E eu vejo que o PMDB, que é entre os três maiores partidos, deve compor essa chapa e a opção do PMDB é ter a candidatura de vice e o nome é o presidente. Obrigado, deputado Evaldo Gomes, pela sua presença ao vivo. E mais uma edição da Brancada Piauí. Boa tarde para o senhor.